E aí gente, belezinha? Mano, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa muito, muito esquisita Pra mim é a coisa mais estranha que eu já fiz na vida Que vai ser ser enterrado vivo Vamos enterrar meu marido vivo aqui em Bali, na Indonésia Então fica ligado nesse vídeo, aproveita e já deixa um big like pra gente E se inscreva no canal se você já não é inscrito Deixa um comentário do que você achou dessa experiência bizarra Que a gente tá tendo aqui na Indonésia Pra quem tá achando que isso é muito estranho, isso existe, é real É uma terapia japonesa que se chama Kobashi Deixa eu ver, não, Bokashi É um nome estranho, eu nunca ouvi falar Mas é uma terapia onde tem vários benefícios pro corpo Porque é como se fosse uma desintoxicação, uma terapia pra desintoxicação Eu fiz ontem na verdade essa terapia Foi bem esquisita, assim, dá uns sentimentos bem loucos Porque você tá realmente sendo enterrado mesmo Dá até um pouco de tristeza Porque você sente como se você realmente estivesse sendo enterrado vivo Mas enfim, então hoje meu marido vai fazer E eu resolvi gravar pra vocês verem como que é essa terapia Essa coisa meia louca de ser enterrado vivo E espero que vocês gostem Vou mostrar pra vocês todo o passo a passo De como é feita essa terapia E a gente tá fazendo essa terapia aqui no Best Western Premier Que é um resort em Ubud, em Bali, na Indonésia E esse resort, o Best Western Premier É o único resort aqui dessa área de Ubud, na Indonésia Que tem essa terapia Bokashi Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo dessa terapia bem louca Então a primeira coisa que eles fazem é dar essa roupa, assim, que é pra proteger basicamente o seu corpo Pra não ter nenhum contato com a terra, né E tá vendo que ela é uma roupa que ela é presinha nos pés, ó Então os pés não ficam de fora, é como se fosse uma grande meia, digamos assim E aí, tem essa calça gigante Aí tem essa calça gigante e esse blusão Que ele cobre tudo, até basicamente a bochecha, assim Então você coloca o zíper todinho E coloca também o capuz E tá vendo que na mão também não tem nada Então... Uma meia gigante também É sério, é muito esquisito, gente Tem gente que fica com fobia, enfim Mas vamos ver, né Olha que esquisito, gente Olha que estranho Olha a cara do Orion Orion A bad guy Ok, vamos lá pra ver como que vai ser isso, gente Agora a gente vai pra salinha Que é onde tudo acontece É muito bizarro, vou mostrar pra vocês Meu marido já tá começando a dar uns tilicos Já tá ficando com medo, com fobia E é assim mesmo Dá mesmo uns sentimentos meio estranhos, assim Mas é uma medicina, né, gente Tem medicina pra tudo Tem louco pra tudo Então tem gente que gosta de ser enterrado vivo Então, né, vamos ver Vamos ver como que vai ser isso Mas eu acho que ele vai sofrer Porque ele tem muito cheio de frescurinho, assim, sabe Vai ser difícil Coitado E como eu falei É muito quente, de 50, 70 graus A terra é quente pra caramba lá dentro Tá com medo, baby? Aham, tô Eu não gosto de estar em lugares como Onde não posso mover É, ele fica muito irritado Mas vamos ver Vamos lá Enfim, ó, essa daqui é a salinha Olha que louca A vista é bonita, tudo mais Tudo de vidro Mas você vira pra esse lado, ó Um cara já tá começando a cavar o buraco do meu marido, gente Olha que estranho Enfim, esse rapaz E assim, às vezes, tem várias pessoas, assim Deixa eu mostrar, tipo, nessa foto aqui, tá vendo, ó Várias pessoas enterradinhas Mas dessa vez vai ser só o meu marido É muito quente, baby Não é quente Eu te falei, é tudo O que faço? Deita Deita aqui? Deita aqui Deitar Falando em português Meu Deus, isso é tão quente Nossa, isso é dança Tá doendo A cara do homem Que cagão Oh, meu Deus Oh, meu Deus It's a game, amor Dada is just laughing, filho Calma It's okay, filho It's a game Okay? It's just Dada Come here, Dada Look at the camera Dada Dada is just gonna go under the earth Bebeza com medo Olha que bizarro, gente Fala sério Isn't it so crazy, baby? Oh, my gosh Scary, huh? Are you starting to count the minutes? I think I last two, three minutes Don't put it on the face No, he's not gonna put on the face, amor Calma Eita, pega Mano, é muito estranho Hum, já Já quero sair É quente, né? Já queria No começo de... Já quer sair E tem gente que fica aqui Isso aqui, amor Amor, isso aqui Tem gente que fica aqui de 15 a 30 minutos enterrado É muito louco isso, muito louco E aqui, ó Como tá falando aqui Alguns dos benefícios dessa terapia, ó É pra dor nas juntas Dor de cabeça O que mais? É pra relaxar Ah, evitar fadiga, enfim Pra tirar basicamente as toxinas do corpo, né? Ok, eu já posso sair É verdade Calma, amor, calma Já quer sair, Aaron? Calma, eu só relaxo Ah, não, eu não posso Ok, ok, ok Posso ir? Sim, é verdade Posso ir? Sim Eu não posso Oh, meu Deus Eu sei, algumas pessoas fazem isso? Sim, 15 minutos 15 a 30 minutos Algumas pessoas não conseguem lidar? Ou apenas eu? Oh, sim As pessoas falam não Cara, eu não entendi Mano Come on, babe Sai Stand up Oh, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus É muito quente, né, babe? Oh, meu Deus Não é o mais estranho que eu já fiz na sua vida? Meu marido não está em choque, gente Ai, coitado Você está ok, baby? Você está ok? Você está com medo? Você estava com medo, filho Eu não quero Papai está bem, filho Gente Fala sério, não é bizarro isso? E aqui? Olha que estranho E aqui? Só nesse quarto aqui Nesse cômodo Já está super, super quente Dá uma olhada Olha como eu estou suando Só por estar aqui dentro É tipo uma sala mesmo, imagina Está deitado ali Em temperaturas 50 a 70 graus É muito quente Eu estou aqui suando E lá dentro Quando eu fiz ontem Eu fiquei deitada uns 10 minutinhos, né? Quase morri É muito louco Muito louco A marida é com a sua forma É muito louco A gente se sentiu e não pode ser como eu A gente se sentiu e não pode ser como eu Sim Sim A gente se sentiu e não pode ser como eu Eu consegui, gente Não consegui Não consegui Não gostei Não gostou mesmo Não É realmente como estar Como morreu, né? Não, como... É, como se fosse enterrado vivo, né? Não tem o sentimento de tristeza Quando você está sendo colocado a areia em você? É bem triste, assim Eu senti quando eu tivesse morrido também E é, está quente Você só está ali na terra Não pode mexer, né? Porque é pesado também, né? É um peso assim em cima de você Olha como a marida falou Não sei como falar isso no... Inferno É, eu acho que isso é como o inferno é Se sente assim Preso Você está... Quente Sem se mexer Você está enterrado na terra Não pode mover e está quentíssimo Quente Gente, se vocês tiverem pesquisa aí no seu estado Não sei Procura sobre essa terapia É, terapia Bokashi, eu acho Eu vou colocar ela aqui embaixo Não tem, é tipo muito louco Não tem basicamente lugar nenhum Mas é sério É bizarro, bizarro mesmo Algo assim para você tentar uma vez na vida, né? Só pela experiência Mas é assim Eu não faria por uma terapia, sabe? Para relaxar lá 20, 30 minutos Não dá Muito, muito quente E é muito assim, sabe? Sempre parece mesmo que está morrendo E para quem tem mais curiosidade ainda sobre essa terapia Essa terapia chamada Bokashi Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês o plompeto, ó Essa terapia, ela foi criada Ela está crescendo muito no Japão Ela é conhecida no Japão como Kozoburo E, enfim, que é a enzima do banho, basicamente Eu estou traduzindo aqui, tá gente? Então tenha paciência Enfim, então basicamente você é enterrado Até a altura do pescoço Em uma temperatura de 50, 70 graus E o Bokashi, que é o nome dessa terapia Ela é feita, que é a terra, né? Basicamente Ela é feita de ervas e minerais Que são fermentados E que são usadas pela EM Tecnologia Que é micro-organismos efetivos Algo assim E, enfim, então esses micro-organismos Eles são fermentados Esses ingredientes são fermentados organicamente E aí eles são compostos de enzima Aminoácido, proteína E ácido lactate, sei lá Enfim, gente E o principal que é Porque está tão, tão quente Por causa de todos esses ingredientes fermentados Enfim, por causa dessa enzima Que eles chamam aqui de Enzima do banho Tudo isso fica super, super quente E aí você soa muito Soa demais, demais mesmo Tipo, mais do que numa sauna até, sabe? E aí todas essas toxinas vão saindo No seu organismo, né? Todas essas coisas ruins, digamos assim E aí é assim que vai desintoxicando Então essa terapia é basicamente Uma desintoxicação Do organismo Muito louco, né? O que vocês acharam? Vocês fariam Eu fiz ontem Vou colocar até um pouquinho De alguns stories aqui Nesse cantinho Pra vocês verem mais ou menos Uma reação Como que foi Isso é muito bizarro Olha o que ele está fazendo Nossa, que medo Estou começando a ficar com medo Ele está acabando Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, eu estou com medo Estou triste até Oi, gente Não fizemos nada para Halloween Então, Rafa Ela decidiu fazer algo Me enterraram viva, gente Olha como eu estou suando Estou suando demais Mas foi bem louco Foi bem bizarro Eu não acho que faria de novo, não Foi só uma vez mesmo Só pra provar, né? Pra ver como um quer Mas eu não faria novamente Mas vale a pena fazer Pela primeira vez Lembrando que essa terapia É feita aqui no resort Best Western Premier In Ubud Em Bali, na Indonésia Então se vocês quiserem Estiverem passando aqui Pela Indonésia Em Bali Vale a pena vir aqui Pra visitar esse resort Que é lindo A gente passou quatro dias aqui Em parceria com eles Trabalhando pro resort E, enfim Então vale a pena vir conhecer Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueçam de deixar um like Um comentário Dizendo aqui embaixo O que vocês acharam Dessa terapia Se fariam também E é isso Beijinho Manda tchau, Aaron Tchau